Uma forte nevasca matou um homem e provocou caos no sistema de transporte nos Estados Unidos. Em Arkansas, voos foram cancelados. A tempestade atingiu toda a região do Vale de Ohio. Os moradores enfrentaram dificuldade para dirigir por causa do gelo nas pistas. As escolas, comércio e agências do governo tiveram que fechar as portas. Mais de 600 mil pessoas estão sem energia elétrica. Segundo o Serviço Meteorológico Norte-Americano, as baixas temperaturas devem se manter durante o fim de semana.